Só se for agora, a vossa vai prosseguir E todo mundo vai cantar, nosso samba é demais Nossa vossa vai mostrar que pode arrasar E se falar de sol, de amor, de mar e luar E de gente que cantando vai E de gente que só tem na alma paz e amor E pro mundo todo vai mostrar então que a nossa vossa cresce A nossa vossa merece A nossa vossa vai, estamos aí E pro mundo todo vai mostrar então que a nossa vossa cresce A nossa vossa é seri A nossa vossa ali, estamos aí Veja como bate engraçado o meu coração assim Se no coração batida a diferença faz você vibrar Se no coração batida a diferença faz você vibrar E mostrar que o meu coração pode variar E juntos nós iremos tentar mudar E improvisar o que vem do coração Se no coração batida a diferença faz você vibrar